Eita, peste! É trovão, viu? Meu amigo, o bicho vai pegar, porque aqui na Costa Rica chove e chove de com força, tá galera? Enfim, começando o vídeo dessa maneira inusitada, né? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Nerd Rubro Negro, eu me chamo Linese Peixoto e aqui a gente fala do esporte, mas fala de futebol de maneira geral, né? Este vídeo é dedicado a você, torcedor do Atlético Paranaense, finalista da Libertadores da América deste ano 2022. Eu vou torcer por vocês, tá? Vocês do capo. Vou torcer pelo Clube Atlético Paranaense e espero que realmente vença o Flamengo nesta final do Libertadores, porque pra quebrar a hegemonia dessa galera aí do Sudeste, né? Pra baixar a bola da mídia também e porque o Atlético Paranaense já merece um título tão expressivo quanto a Libertadores da América, tá pessoal? Ó, aqui na Costa Rica, ó, o bicho pega, né? Chuvinha não, é chuva de verdade, parece até que tá tendo um pagode lá no céu, tá? Isso aí galera, não começou a chover ainda não, é só São Pedro dizendo, ó, tá chegando a charanga, né? Se prepara, a arma atende aí e se protege. Mas enfim, olha só pessoal, eu já vi comentários aqui no meu canal, eu tenho feito aí uns vídeos, né? Dando uma moral pro Atlético Paranaense e eu já vi comentários aqui no meu canal, a galera seguindo aí o exemplo do jornalista Rica Perrone que falou que o capo já tá muito acima da Copa Sul-Americana, que o capo já tem que buscar algo maior, que a Libertadores Mundial, tal, que a Sul-Americana já é algo pequeno, que quem tem que se preocupar com a Sul-Americana é, sei lá, Cuiabá, Chapecoense, Sporting, Náutico, Santa Cruz, enfim, times menores, né? Segundo o nosso querido amigo Rica Perrone, claro que ele não falou muitos desses clubes que eu falei aqui, Náutico, Sporting, não falou nada disso, mas ele citou Chapecoense e outros clubes, né? Então eu acho que não seria difícil ele citar os nossos também, tá? Mas eu já vi, eu já vi torcedores do Atlético Paranaense aqui, ó, no meu canal, aí na parte de comentários dizer, sim, o Rica Perrone tem razão, o capo já tá muito acima da Libertadores. Meus amigos, vocês subiram no ônibus agora, cara, agora que vocês estão sentando na janela e vocês já vêm com essa arrogância, menos, ou torcedor do Atlético Paranaense, menos, menos. Na história de vocês, vocês têm um campeonato brasileiro da Série A, maravilha, vocês têm uma Copa do Brasil, ótimo, e vocês têm duas Sul-Americanas. Se os deuses do futebol permitirem, este ano vocês serão campeões da Libertadores também, e eu vou torcer por vocês, mas ó, menos pessoal, menos porra, pelo amor de Deus, velho. Eu já vi muita gente dizendo que a torcida do Atlético é arrogante. Pelo menos, os que estão chegando aqui no canal pra comentar, eu não tô sentindo arrogância não, mas eu conheço um amigo meu que é atleticano doente, nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, tá? E o bicho é meio arrogantezinho mesmo quando se trata de futebol, tá? Não sei se, é meio megalomaníaco, entendeu? Não vou dizer nome não, nem nada, mas é brother meu, sabe? E ele é torcedor do Atlético Paranaense, e é doente pelo Atlético, eu até imagino como é que ele deve estar agora, né, oriçado com o Atlético chegando na final da Libertadores, mas ó, torcedor do Atlético Paranaense, menos caramba, pelo amor de Deus, porra. Como eu falei aqui no vídeo, vocês subiram no ônibus agora, agora que sentado na janela, né? Aliás, vocês subiram no ônibus e agora que sentado na janela, porque vocês estavam aí, ó, em pé, puxando a cordinha padecer o tempo inteiro, menos, porra. Ganha Libertadores, caramba, ganha mais um brasileiro, calma, constrói a tua história, Atlético. Assim como o esporte também tem que construir a história dele, um título brasileiro, uma Copa do Brasil, duas sulas, a sulas, ó, não se engane, tá? Vocês subiram de patamar agora devido ao título da Copa do Brasil, mas o bicampeonato da Sul-Americana também. Foi através de torneios com a Sul-Americana que o CAP se mostrou pro mundo e vocês conseguiram vender jogadores pro Atlético de Madrid por 100 milhões de reais, porra. Então, ó, baixa a bola, caramba, valoriza a Sul-Americana. Se vocês não puderem ganhar, se vocês não puderem ganhar em determinado ano no Libertadores, corre atrás da Sula, corre atrás da Sula, é um título internacional, vai fazer vocês jogarem uma Recopa Sul-Americana, é bom, é bom, é bom, galera. Então para com esse negócio, porra, ganha 10 títulos da Sula, caramba, qual é o problema? Ah, não, o Atlético já é muito maior que a Sula, não é nada. Calma, sapatinho, porra, vai no sapatinho, caramba. Enfim, não esquece de deixar teu comentário aqui, se você concorda ou não comigo, deixa aqui, aqui é um Estado democrático, né, nós vivemos aqui numa democracia nesse canal, só não chama palavrão, hein, senão eu vou lá e deleto, ou então oculto a pessoa, tá ligado? Chega na moral aí, tá? Chega na moral, debate e se inscreve no canal e deixa like. Tchau, pessoal.